Aston Martin V12 Vantage. Segundo a Aston Martin, esse carro define o fim de uma linhagem, o fim de uma era. Era especulado que a Aston Martin estaria para mudar toda a linha e no preso Lise ela fala exatamente esse termo, o fim de uma linhagem. Então, o V12 Vantage, eles definem esse carro como mais rápido, mais feroz e mais dinamicamente Aston Martin realizado de todos. Serão só 333 unidades. Visualmente, eu vou colocar eventualmente uma comparação, mas vou pegar o videozinho de fundo, aí eu consigo falar algumas coisas. A carroceira é 4 cm mais larga comparado com o Vantage normal. O escapamento agora é no meio. Suspensão adaptativa, LSD mecânico, barra estabilizadora. É um pouco diferente, o carro é 13% mais firme. Em freio de carbono de cerâmica de série, o conjunto total 23 kg mais leve, né? Aquela questão da massa rodante que a gente fala. Dois designs de roda, vai ter um opcional de preto acetinado que alivia 8 kg. Eu quero ver se você acha isso no configurador. Pneus Michelin Pilot Sport 4S. A grade dianteira é 25% maior para refrigeração. O desenho de ferradura no capô ali, ferradura de cavalo que eles falam, né? Com o splitter e o aerofólio, 204 kg de downforce na velocidade máxima, que é 320 kg que eles declaram. Assento do carro em fibra de carbono, isso o conjunto deixa 7,3 kg mais leve. O motor é aquele V12 5.2 Twin Turbo, que vem do DBS Superleggera. Hoje eles chamam só de DBS, né? Tem 700 cv e 76,7 kg de torque. O peso, foi atrás do peso que não tem no pré-solize desse carro. Eles declaram 1.752 kg a seco. É um carro bem pesado, tá? Em comparação, assim, o DBS, ele tem 725 cv, 91,7 kg de torque. E a seco, ele pesa 1.693 kg. Bom, resumindo. O V12 Vantage, esse novo eles apresentaram, tem 25 cv a menos, 5 kg de torque a menos. E é 56 kg mais pesado que o DBS, tá? Porque a grande questão que eu estava imaginando desse carro, Como que eu vou falar que o CEO deu uma declaração lá embaixo, né? Então, até achei um pouco controverso, mas vamos lá. Que esse carro seria, é um carro com motor grande, numa carro seria menor, né? Seria, na época, o motor do DB9, do DBS, num V12 Vantage, né? Pensando da geração anterior. É meio que isso, só que ainda é um carro muito pesado. Porque eu achei que esse carro, na dinâmica, ele ia atropelar o DBS. Mas a Aston Martin não deixou fazer isso, né? Então, velocidade máxima 320 km por hora, câmbios EF de 8 marchas. Até a Aston Martin fala que o calibre do câmbio desse carro é uma evolução que está no V12 Speedster, Que é aquele Roadster, né? Tipo a Elva ou a SP1, SP2. E do F1 Edition, né? Então, o calibre mais agressivo, digamos assim, né? O CEO da Aston Martin, que é onde eu queria chegar, ele diz o seguinte, ó. Toda a grande marca de carros esportivos tem um carro herói. Para a Aston Martin, nos anos mais recentes, esse carro tem sido o V12 Vantage, que foi mostrado em 2007. Nossos clientes e fãs em todo o mundo se apaixonaram pela ideia de encaixar nosso maior motor em nosso modelo menor e mais esportivo, né? A receita foi refinada ao longo dos anos, com grande sucesso, mas a essência permaneceu a mesma. Agora é hora de encerrar essa linhagem, de acordo com o exemplo mais espetacular até agora. O V12 Vantage mais rápido, mais poderoso e mais dinamicamente capaz de todos os tempos. Uma celebração de seus antepassados e encarnação do foco intensificado da Aston Martin na dinâmica de direção. Garante que o V12 Vantage atinja os níveis mais altos. Então, é engraçado porque recentemente eu tive até contato com o V12 Vantage, né? Andei no passageiro até com aquele escape secret weapon, né? Eu coloquei até, tinha colocado até no feed do NB na época. Acho que foi o Lalo que tinha colocado. É impressionante, assim, o ronco do carro e como ele é totalmente diferente do DB9, por exemplo. Eu tive a oportunidade de dirigir duas vezes o DB9, um a 12 anos. E o outro recentemente no episódio do Amigos por Carlos, que eu vou deixar até um card aqui em cima, se você não viu lá. Gravei com a Juliana, a Juliana arranjou o carro. É legal, assim, a gente que gosta de tecnologia e de carro e revisitar alguns heróis. Vai, alguns casos que a gente dirige há muito tempo. Porque nesse meio tempo eu acabei dirigindo muita coisa, né? Ah, vamos voltar neles, oportunidades e tal, pra ver como que é, né? E em alguns casos, assim, você mantém a sua opinião, né? Outros, você, ah, puta, eu reparei algumas coisas que eu não reparava na época, né? Cara, o DB9, o DB9 é difícil porque é um GT, né? Mas é um carro estupidamente, estupidamente pesado. Então, assim, por mais que você tenha um acelerador hiper leve e hipersensível, é um carro que de dinâmica é muito ruim, cara. Sabe, assim, você pensa, ah, é um V12, quanto que era o DB9? É o 6.0 aspirar, acho que era 450 cavalos. Muitos vídeos que a gente grava no Amigos por Carros. Eu gravo pra, assim, memorizo pra gravação, depois, dias depois eu já esqueço, né? Acho que era 450, se eu não me lembro. E o problema é que é um carro muito pesado, né? Aí você vai andar no mesmo motor, mas num carro menor, tipo o V12 Vantage, nossa senhora, não tem nada a ver, cara. Até eu falei pro proprietário, fiquei surpreso como o V12 Vantage, tipo assim, o que? O DB9 é um carro que, na minha opinião, num drag race, deve perder pra uma moda, né, com câmbio manual. O V12 Vantage, pra mim, eu fiquei com a sensação de uma puxada de 599 GTB, entendeu? Tipo assim, como são diferentes os carros, sabe? Mesmo o motor, como muda de dinheiro, você alivia o peso. Claro que o Vantage é o carro que... O V12 Vantage não se consome em cavalos a mais, deve ter os seus 300 quilos a menos, entendeu? Tem carbono pra tudo que é lado. Essa é a grande questão, né? Até eu vejo algumas reclamações do DBS anterior, aquele... Ou seria o irmão mais bombado do DB9. Também falam que é um carro muito pesado também. Ele é melhor que o DB9, mas... Se você for lá e meter uma blindagem, você perde a dinâmica do carro. Então, tipo, putz, é um V12, mas que tem uma puxada de V8. Tem até um vídeo legal, eu vou ver se eu consigo colocar exatamente aqui, mas bem pequenininho, porque senão o YouTube vai dar crash. Tem um DVD do Jeremy Clarkson, que chamava... Acho que é The Duel. É um DVD, acho que é de 1999. Que lá tem um DB7 Vantage, que inclusive é o mesmo motor do DB9, né? Que é o V12 6.0, né? Que é o tal junção dos motores Mondeus lá, V6. Só que lá no DB7 Vantage, eu acho que era uns 20 cavalos a menos. Eu acho que, não sei se era 420 ou 440 cavalos. E num drag race com uma Moderna, que era lançamento na Eco. Só que a Moderna com F1. Cara, é que assim, o Vantage, ele dá um pulinho, né? Depois a Moderna passa e busca, né? E vai embora, né? Desaparece, né? Mas ali, por causa da largada, assim, né? Do que o Jeremy deu no DB7, foi um pouco mais rápido, né? Mas você vê, cara, que tipo, o problema é muito peso, sabe? Esses GTs da Aston são muito pesados. Aí você vê a Moderna, tipo, dá cansa e desaparece, sabe? Um binóculo, o negócio, uma carreta, né? E é isso que eu imagino também do DB9, assim, sabe? Somente se você pegar uma Moderna mecânica. Tive contato também com Moderna manual e com Moderna F1, né? Pra mim, a mecânica é nitidamente mais forte. Eu tive muita sensação, né? E, eu não sei, olhando esse Vantage V12 Vantage de novo, tô com um pouco de receio que vai ser da hora, mas a que ponto? Será que vale a pena trocar? Provavelmente o setup vai ser mais agressivo, vai ser um carro que vai ter mais firmezinho, né? Mas eu não sei se eu trocaria, tipo, um DBS por um V12 Vantage, sabe? Então, é essa a questão. Até fui procurar alguns números, né? Aqui no Brasil. A gente tem comentários que valem a pena falar. Todo o Aston Martin V12 Vantage, não esse que tá lançando agora, o que a gente tem aqui no Brasil, anterior atual, todos os V12 Vantage só existem manuais, tá? Às vezes eu vejo gente ainda hoje me mandando foto, falando assim, puta, vi um V12 Vantage na minha cidade, hiper raro, e ele é manual ainda. Aí eu respondo, né? Cara, todo V12 Vantage é manual. Até tem gente que vai ali, não, mas existe manual automatizado com o câmbio, o pessoal até confunde, câmbio é filme, não sei o que, eu falei, tá bom, me mostre então. Eu nunca vi, eu sei que não tem, né? Mas me mostre, né? Às vezes a pessoa acha uma reportagem, eu acho uma foto, eu falei, cara, isso é um V12 Vantage S. O S é outro carro, entendeu? É um carro que é uma evolução do V12 Vantage, aí sim. Aqui no Brasil, eu sei que a gente tem seis V12 Vantages, e tem um V12 Vantage S. O V12 Vantage S foi oferecido inicialmente com o câmbio manual automatizado. A galera começou a cair forte lá fora. Porra, as automáticas vão oferecer o câmbio manual. O câmbio das automáticas, o Sport Shift e o Speed Shift são muito ruins, sabe? Mesmo automático ou manual automatizado. O carro, pfff, geração passada. É ok você dar um passeio, mas não é tocado esportivo, entendeu? E aí depois foi oferecido um câmbio manual para o V12 Vantage S lá fora, que no Brasil só tem um V12 Vantage S e ele é manual automatizado. Se eu fosse o dono desse carro, eu converteria para manual dog lag, com certeza. Era oferecido dog lag, que inclusive foi oferecido até esse V8 Vantage, o Vantage atual que está em linha. Até o ano passado, aí veio uma notícia que a Aston falou que deu uma cortada no câmbio manual, acho que atingiu uma galera, aí não valeu a pena manter em linha, né? Então existe esse Vantage atual manual lá fora, né? Dog lag é a primeira, assim como o V12, é uma evolução do V12 Vantage S, né? É meio que isso, cara. O meu receio é quanto vai custar isso, são só 333 unidades. É pouca unidade. Até eu falei, puta, mas os caras não vão ter versão conversível, não vai ter um S, muita gente falou, ah, vai ter o V12 Vantage S, porque o Carasso não está falando aqui, não vai ter nada. Eu tinha ouvido já especulação, porque é o seguinte, a base dos Vantage atual é o do AMG GT. A AMG GT é um carro que já saiu de linha. Então, assim, não tem sentido você manter esse carro em linha ainda, se o que usa a base, motor e cabra, lembrar que o F1 Edition, ele e o Vantage normal usam o motor V8 4.0, né? O motor Mercedes, o motor V12 que está no Vantage, é no DB11, é que tem o D11 V8 também, né? Aí usa o DB11, DB11 AMR, e o DBS, né? Esses carros, você tem... O V12 que está lá é em House Aston Martin, e os V8 são Mercedes, né? Não tem sentido, você usa a plataforma do carro motor, e esse motor já sai de linha, você tem que tirar esse de linha, porque são duas produções, né? Ao mesmo tempo, não tem sentido. Até tem desenho rolando já do... do sucessor do AMG GT, eles estão chamando de AMG GT? É que a Mercedes é foda, a Mercedes muda toda hora, ela falava que o sucessor do AMG GT, vai ser, na verdade, vai ser a SL, que vai substituir a S Coupé, e vai substituir a SL e a AMG GT. Só que do nada lançou só a SL com a capota tipo de lona. Falei, cara, SL com capota de lona, cara, não era capota... Não tinha já capota rígida, que a gente fala, né? De recolher as últimas gerações, né? Mas não, voltou o capota de lona. Aí eu vi a notícia, então, a futuro da MG GT já está rodando, tem camuflado, vou colocar umas fotos aí camufladas. Provavelmente, ano que vem, a Mercedes depois que anunciar o sucessor da MG GT, que eu não sei se vai chamar esse nome ainda, provavelmente o sucessor do Vantage vai ter essa plataforma da MG GT, né? Lembrar que a Mercedes é dona de 20% da Aston Martin, né? Então, uma está em cima da outra... A Mercedes não vai deixar quebrar a Aston Martin, né? Imagino que ela vai querer comprar mais fatias, mas também ela não passa toda a tecnologia também, quando a gente fala no computador de bordo. Eu mexi brevemente no Vantage atual, na concessão... Quando a unidade é a primeira que veio, eu estava na unidade da McLaren, eu dei uma breve mexida rapidinho, que a gente foi convidado lá para ver. E, cara, é multimídia da geração anterior da Mercedes. Isso é foda. Mas sempre foi assim, né? É triste, cara, porque a Mercedes podia colocar coisa mais nova, mas eu acho que ela tem medo de refinar muitos Aston's. Aí você fala, tá, mas por que eu comparia um V8 Vantage, se esse carro é tão igual? Você tem o nome Aston Martin, que é muito pesado, apesar do nome Mercedes também, mas o Aston Martin tem a questão de um prestígio maior, né? Então, infelizmente, eu fico imaginando sempre a Aston Martin, sempre atrás, sabe? Como o segundo colocado, tipo aquele segundo piloto de Fórmula 1. Ele nunca vai ser o primeiro, ele nunca vai ser melhor que uma Mercedes. A Mercedes nunca vai deixar fazer isso, né? Então, é isso, né? Aproveitar, quer ver? Vou mostrar um negócio para vocês, algumas fotos para a gente comparar aqui, pera aí. Ó, então, aqui para a gente ver algumas comparações, né? Aqui na esquerda está o Vantage F1 Edition, né? Ah, lembrar que tem um AMR ainda, né? O Vantage AMR, aí você tem o F1 Edition, e você tem o V12 Vantage agora, né? Então, da esquerda o F1 Edition, e na direita o V12 Vantage, né? Alguns detalhes que eu falei, então, né? A grade é sutil, né? Mas a grade é maior, né? A gente falou 25% maior, o splitter aqui na frente, ó, a diferença do splitter, ele é bem maior, tem um desenho aqui, parece ser mais reto, né? Aqui tem aquelas asinhas canardes, né? Que eles falam, aqui no V12 Vantage já tem essa entrada de ar um pouco diferente, deixa eu ver o que mais a gente pode ver aqui. Ah, o negócio que eles falam que é ferradura, ferradura de cavalo, que o capô é diferente, está vendo? É de uma ferradura de cavalo que eles falam, né? Isso aqui é complicado, tem que mudar todo o projeto, né? Aqui tem saídinhas de ar do motor, aqui no F1 Edition. Acho que de frente é isso, né? De lateral, né? Dá para perceber algumas coisas, na asa, né? A questão da asa do desenho, de costas vai dar para ver melhor, né? Mas a roda, preenche muito mais, olha como a roda fica mais espaçada aqui no F1 Edition, a roda é bem maior, ó. Culpa exatamente dos caras, daí tem um grip ferrado mecânico. E esse detalhe na lateral aqui, aqui tem uma gradezinha, né? F1 Edition, tem escrito F1 aqui. E aqui tem um negócio que também deve dar mais estabilidade em alta, ó, aqui, ó. A própria, se bem que aqui parece, os dois parecem similares, mas aqui parece um pouco maior, né? Essa difusora aqui. Olha isso aqui como é diferente. Aqui dá para ver a tal da ferradura de cavalo, né? Quem que usou isso? Acho que foi a Ferrari na Super Festa, na Competizione. Tem um corte assim também, né? Parecido assim. Tudo questão de aerodinâmica, né? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Ah, a tampa do combustível não é aqui, ó. No F1 Edition, deve ser, será que no... No F1 Edition é aqui, será que do... Do Zivante é do outro lado? Aqui tem poucas fotos ainda. Eu peguei as melhores fotos que eu consegui para tentar comparar, tá? Deixa eu ver... Ó, o Splitter dá para ver um pouco de diferença aqui. Aqui parece ser mais intenso no F1 Edition, né? E a traseira aqui, são as melhores que eu consegui pegar, né? Mas a primeira coisa é o escape, né? No V12 Vantage são duas no meio, no F1 Edition, né? Duas de cada lado. Quatro no total. Aqui dá para ver a questão do aerofólio, né? Apesar da base ser bem parecida ou ser igual, eu até prefiro, para falar a verdade, o aerofólio do F1 Edition como design, né? Mas com certeza esse detalhe do aerofólio do Vantage deve ser mais acentuado, né? O que mais que a gente vê? Aqui no para-choque, no V12 Vantage tem uma saída aqui, vai de calor que provavelmente é das rodas, ó, dissipada aqui, né? Tirar a contrapressão dali, aqui não tem. É um setup mais agressivo, acho que é isso aí, né? Simbo da Aston, a cor das lanternas é um pouco diferente também. É, eu acho que inicialmente é isso, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no configurador. Ó o Valhalla. Vamos ver o que a gente tem Valkyrie. Ah, mas a Aston Martin andou mentindo aí, viu? Falou que, acho que foi em fevereiro, que até eu estava vendo o podcast, ele falou a mesma coisa que o suspeito, os caras mentem na cara dura, que é supostamente na Alemanha, né? Não é que lá é protótipo primeiro do Valkyrie, puta mentira. Aí agora estão andando com a MR agora, né? Aí tem o Valkyrie Spider, nossa, é verdade, tem sim o Valkyrie Spider. E Aston Martin. O que falam que estão começando a entregar, que eu estou um pouco com o pé atrás ainda, é o Project One, né? Que seria a Mercedes One, né? Ó lá, as reversas. Ah, é, tem o Roadster, tinha esquecido o Roadster. Ah, não tem mais o AMR, então? Tiraram o AMR? Reduzed Vantagem aí. Ó lá, 320 de máxima, 700 cavalos. Ah, então é engraçado esses temas que eles usam. 0 a 100, 3.5. Eu não tinha falado 0 a 100, né? Acho que eu tinha esquecido. Ó, viu o specification. Que é que eu tinha visto, cadê? Dimension and Weight. Dimensões e Pesos. Cadê? Tanque 76 litros. Aqui, ó. Não, tem que ser o mínimo Dry Weight. Eu peguei esse, né? Aí eu falei, era 693, né? Que eu falei do DBS. Olha a diferença aí, né? A diferença de uns 60 quilos, mais ou menos, vai. Fuel consumption. Info car entertainment. Não, acho que é isso. Vamos pro... Cadê? Style or Aston Martin. Pra ver o que que tem, né? Olha aí. O que que vocês gostaram do design? Parece que a asa dá pra tirar, né? É verdade isso? Eu vou confirmar. Me falaram isso daí, eu não vi ainda. No momento que eu tô gravando esse vídeo... Cara, eu acabei de ler sobre esse carro, que foi uma semana antes que lançou, né? Não deu tempo de fazer tanta coisa. Olha, tem a escrita V12 na lateral também, bonitinha. Os mexeram parruda, velho. É o 4S, né? Tá legal. Tem umas fotos melhores aqui. Bom, vamos ver de configuração no paint primeiro. Pretos e cinzas. Purples. Opa, tem umas cores bonitas aqui. Satin plasma. Acho que eu esbarrei com umas dela no DBS, né? No DBS, não. No DBX707, né? Ah, não. Essa é feia. Tem várias. Parece aquele São Paulo e ela da BMW, né? O ideal desses aí seria um British Racing Green mesmo, né? Assim, ó. Esse é British? Não. É Irish, né? Iridance Emerald. Eu tô fazendo assim porque eu tô com um ring light na minha frente. O que é esse? Ah, esse é o de corrida lá que a gente falou, né? É, o mais tradicional seria esse. Ou esse aqui vai ser o British. Não. Nossa. Buckinghamshire Green. Aqui. Titanic. Titanium. Titanium Grey. Minotauro Green. Putz, eu vou pegar essa aqui. 1959 Racing Green. É que ela deve ser cor sólida, né? Como é que tem nos outros? Putz, vinha fudido também, hein? Nossa. Eu vou... Putz, a merda. Caralho. É bonito, hein? É que eu... É assim, eu acho lindo. É que eu não sei se combina. Isso combina mais com o DBS, né? Que é marrom. Vou guardar. Ah, meu. Vai lá pra... Vai exatamente calo de corrida, vai. Não, vou perder tempo aqui. Vou guardar. Leveries. Ixi, as faixas. Ah, as breguices. Vamos lá. Ah, nossa. Horrível. Eu achei que ele ia fazer a faixa aqui. Acho que tem mais, né? Nossa, ele chama de lipstick mesmo, né? Que é tipo de lá... Negócio pro lábio mesmo. Ah, não, cara. Isso aqui é... Deixa eu ver se dá pra pegar um tom de verde. Vocês curtem isso? Razor Blade. Tronf Silver. Putz, eu não sei se eu colocaria isso, cara. Ó, assim o Silver fica legal. Acho que é porque isso fica legal. Porque some, né? Tipo isso. Putz, isso aqui é a boquinha. É isso aqui? Vou pegar uma cor clara pra ver. É, é a boquinha aqui. Ah, não. Tem que ser cor escura aqui que tem na porta aqui. No Graph. Ah! Ah, tá. Isso aqui no... É... No Door Graph que eu vi isso também no Brasil. Acabei esquecendo de comentar. Quando você entra no Q, que é o programa de personalização, dá pra você colocar um grafismo na porta, né? Colocar um grafitinho. É que é o que fala no Graph, mas tem a opção Stereos Package. O que é isso aqui? Ah, é preto gloss. Carbon Fiber Lower Package. É o que eu... Putz, é uma opinião que eu tenho, né? Você mete carbono aqui, mas... Sei lá. É bonito, mas... Eu gostaria mais carbono interno do que... Ah, e aqui deve ser no teto, né? Teto carbono. Eu vi lá no Brasil, se tem a foto do teto carbono. Teto carbono até vai, vai pra diminuição de gravidão. Mas aqui, lateral, por mais que diminuir peso, não sei se é. Ah, dá pra... Com ou sem, eu ouvi o pessoal falando. Mas e você ganha um DuckTale? Ah, não. Você só tira. Ah, vai ficar tipo um GT3 Touring, né? Ah, meu... Na boa, eu acho que eu pediria com aerofólio. Bonnet. Ó o capô. Ah, fibra de carbono no capô. Uma peça. Puta merda. Isso deve ser caro. Não, vai colorido mesmo. Não, cor do carbono. Green finished. Ah, escuro. Que legal. Escuro ou... Ah, vai escuro. Rodas. As três rodas. Alguma delas é carbono. Lightweight wheel. Ah, é isso aqui, ó. Lightweight wheel. Essa aqui que é a roda que pesa oito quilos a menos. Ele, aqui no preço, ele dá a impressão que é uma pintura. Mas é carbono? Não é carbono, né? É nada. Bom... Eu realmente estou tentando olhar, tá? Eu não sei não, cara. Isso aqui é carbono. Ah, não. Eles falam que oito quilos mais leve. Ah, é essa aqui, ó. Lightweight wheel. Deve ser isso. Vamos deixar aí, ué. Breaks. Seria melhor amarelo? Eu acho que sim, né? Do que o vermelho. Acho que sim. Taillight. Ah, é o vermelho ou... Ah, não. Deixar vermelho. Filho vermelho. O pessoal vai falar, ah, é, mas vai parecer o F1 Edition ou o tipo Vantage normal. Ah, não tem importância. O que é isso? O couro sem melhor linha. Alcantar. Tartic. Customization. Muito bonito o interior, hein? Ah, o banco que eu falei em fibra de carbono, que é um conjunto, parece que é 13 que eu falei. Acho que é 13 quilos. A não ser que você vai usar extremamente no circuito, cara. Se não, você... Eu tenho uma opinião totalmente engraçada, né? Mas não tem jeito, cara. São experi... O que forma muita gente são experiências de vida, né? Então, por mais que você fala, porra, você vai pegar uma, sei lá, uma 600LT, você tem que pôr o pacote máximo de... É... Banco da Sena, sabe? Coisas assim. Eu falo, puta, depende, cara. Aqui em São Paulo eu não colocaria. A não ser que você use o carro só no circuito. Mas andar na rua é uma merda, velho. Andar com esses bancos duros. Uma merda. É só pro pessoal ver. Porque pra usar é uma bosta. Então, eu prefiro com o Banco Comfort. Pode parecer absurdo, mas... Agora, se você usar direto no circuito, aí tem sentido, pô. Aí tem sentido isso, pô. Vamos ver a diferença. Puta, é pior que é bonito esse azulzinho aqui, hein? Nossa! É que parece a Vitaly configurando uma 458, né? Porque tem 458 que o interior é bosta, assim, né? Nossa, horrível, cara. E pior que os caras teve a manha de pedir e importar. Caralho, hein, meu? Olha, esse é bem mais bonito. Por padrão. Não vou nem mexer. Tem um outro... Tem um verdinho aqui. Ana Onyx Black, Phantom Grey. Um chocolate nosso. Ixi. Ah, é o do meio. Vou pegar um diferente aqui. Assim tá bonito já. Ah, assim eu curti também. Dá pra ser um verdinho? Ah, eu acho que fica legal. Eu queria mudar essa costura só. Eu queria tirar a costura vermelha. Ah, é... Não. Stitching? Não tem stitching. Eu queria tirar só essa costura vermelha. Headline. Ah, não. Isso aqui, ó. Não pode isso aqui, não. Isso aqui tem que ser preto. Preto ou... Não, tem que ser preto. Isso aí é louco. Não tem mais. Não tem o... Interior Options. Puta, eu queria tirar a costura. Aqui, Stitching. Não. Isso aqui, não. Deixa eu ver como é que fica um verdinho. Aí vai sumir, né? Não coisa. Não, ficou bonito. Curti. Ficou bonito. Ele é um azul escuro com verde, então, né? Bonito. Gostei. É... Cipelas. Não, é o cinto vermelho, não. Não, o cinto vai ser... Pode ser por... Eu tenho... Puta, cara. A gente... Então, como eu falei, andando tanto calo, eu vejo assim, tipo, sei lá, nos calos que a gente anda. De repente, se for o Porsche Ferrari, eu vejo o cinto vermelho, assim, falei... Puta, que cinto brega. Às vezes é legal de você ver parado, mas você usando aquele bagulho vermelho ou amarelo, assim. Sou muito fã, não. Eu não pagaria mais, eu quero dizer, sabe? Pra ter um... Ah, meu carro, sei lá, é vermelho, por exemplo. Ah, vou pôr cinto vermelho. Não colocaria, não ganhei preto também. Cara, pet aí. Eu tenho medo de mexer tudo pra baixo aqui, que eu falei. Fica muito escandaloso. É tudo preto. Steering wheel, só o volante. Ah, aqueles volantes que é meio quadrangular, né? E outro que não é tanto. Ó, é. É, o do Alcântara é aquela questão que eu falo da luva, né? Não pediria de Alcântara, pediria normal. Eu preferia ao menos esse volante, não aquele tanto quadrante. Aquele quadrante lembra muito do... O da LaFerrari e do Corvette, né? Do C8. Freeman Lay. Só tem isso, hein? Tiro de Rui. Fica acabamento aqui no meio, né? É. Aí eu prefiro assim, fica mais bonito por causa da combinação de cores. Personalização. Ah, é. Interior eu já metia carbono, já. O que é conforto package? É. Comforto includes. Personal shelf. Flu mats. É. Coisas de detalhe soleira. Increase in soleil. Materials. Tá. E o lightweight desse carbono, né? Offer advantage. É. Carbono. É. Interior package. Offer. É. É. Aqui talvez seja legal colocar esses detalhes de carbono aqui no interior. Vale a pena. Ah, esse é o pacote... Ah, não. Esse é só interior. Interior, entendeu? Interior pipes. Bright wings and script bed. É. Os símbolos da Aston, né? Cromados ou... Bright seria claro, né? Aí, ó. Você vê até o simbolinho. Tá pequenininho, mas você vê assim. É, eu acho que eu deixaria assim. Deixa eu ver. Center to infinity. Bright. Não, aí tem que ser... Ué, tem que ser... O escape tem que ser... O ponteiro tem que ser black. Black, black, interior. Não, peraí. Se ele tá num carrinho da hora, pelo amor de Deus. A coisa não vai fazer diferença. Você vai colocar um som mais top, né? O do Terry Infotainment Touch. Nossa, dá pra colocar o... Pra você mexer no infotainment, né? Como eles falam. Infotainment System. Pela rodela ou por touch. É, o pro... É que... Precisa ver se esse touch é de geração mais nova. Porque os primeiros são uma merda. Então, assim, na dúvida, vai na rodinha. Nossa, que interessante esse opcional. Vai na rodinha ou no touch. Ah, sumiu o negócio. Aqui, tá aqui. Ah, que mais? Electric Column. Electric Adjustable Steering Column. O ajuste do volante elétrico. Menor Adjustable. Não, deixa ele assim. Seat Ventilation. Isso é legal. Ventilação no assento. Ah, os outros não colocaram foto. Que mais? No Floor Mats. Aí já começa a incrementar. Câmera 360 é importante. Active Park Assist Sim. Blind Spot. Ok. Kit de primeiros socorros. Próximo. Ah, isso aí não. Isso aí é você pegar um DBS ou um Vantage normal. Isso aí não existe. Isso aí sai fora. Vamos por essa. Appearance Package. O que é Appearance? Ah, são detalhes, né? O símbolo da Aston. O parafuso deve ser Titânio. Vamos ver aqui, ó. Black Sea Boat. Black Wheel Boat. É o Hub Cab, né? Que a Ferrari chama. Velho Clabs. Carbon Fiber Gloss Wheel Center Caps. Que é isso aqui, ó. O Wheel Center Caps é o Hub Cab que a gente fala. Pode ser, vai. Olha a cobertura do motor em fibra de carbono. Ah, isso eu já acho legal, já. Já acho que vale a pena. Vamos ver. All Weather Flow Match, não. Carpete, né? All Weather Flow Match, não. Contact, é... Uma bateria dessa para carregar, se você precisa. Isso aqui é se você está aircrushing, né? Para não dobrar o pneu, né? Isso aqui você deixa muito tempo parado. Eu não pretendo ter isso aí, não. Indoor Car Curver Black, isso é legal. Tem Ultimate Car Car. Aqui as personalizações, né? Que tem. Cara, capa eu jamais pegaria. Mesmo que fosse na cor do carro. Tem uns que tem um desenho do carro, né? É isso aqui que eu tenho um desenho do carro. Premium. Use Special Advanced Nanotechnology Formula War Particular. Ah, não. Ah, um particular. Não, não precisa. É só, tipo, uma capinha preta. Pode ser essa indoor mesmo. Não precisa não, besteira. Às vezes é muito dinheiro. As outras capas não valem a pena. Nem em questão do dinheiro, mas é que, tipo... Nossa, o Touring... Olha aí. No GT3, você perde asa, o Touring Pack aqui no negócio, você ganha um triângulo aqui, né? Isso aqui é legislação, né? Isso tem que ter. Deixa eu ver o que ele fala. LED. Ah, ele é de LED. Que legal. Additional Compact Warning Triangle. Nossa, as jaquetas são brilhantes. Muito CT, né? Não sei como é que é o órgão de fiscalização de trânsito do seu estado, do seu país, que você está vendo esse vídeo. Aston Martin Branded Clean Glove. Ah, isso não precisa, não. A gente vê como é só... Corrente, Winter... Não, acho que é isso aí. É isso aí, então. Your V12 Vantage. Muito bem. Aí, a cor de 19... É aqui o, né? Cor do sistema de personalização, né? O programa de personalização da Aston Martin. A cor é da época que eles ganharam em Le Mans, né? 1959. Eu já falei já aqui, já. Muito bom. Vamos mandar para Aston Martin em São Paulo. Acho que é isso. Tem mais foto aqui. Tem tela inteira. Dá para fazer download? Ah, ele vai gerar um PDF. Ah, legal. Gostei. Muito bom. Generating PDF. Vamos ver. É, muito bem. Olha aí o Aston Martin. Styria. Muito bom. É, filha de carbono de selâmica de série, né? Muito bom, gente. Acho que é isso aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei. Inscreva-se no canal. Aproveitar para dar um recado também. Eu desativei minha conta pessoal do Instagram, tá? Qualquer coisa que você quiser falar. Bom, tem o perfil do NB no... No Instagram, né? Que é exclusivos no Brasil. Ou então, qualquer coisa, você me manda inbox no Twitter. No Twitter, eu estou com o meu perfil pessoal lá. Se quiser mandar alguma mensagem, perguntar alguma coisa que souber, né? Eu respondo lá. Beleza? Olha, tem até o QR Code aqui. Mandar isso aqui para... É, isso aqui que eu tenho que mandar para... Aston Martin, São Paulo, né? Beleza, acho que é isso aí. Um abraço a todos e até o próximo... Momento. Vídeo. NBcast. Valeu, gente.